Ora, bom dia e bons amigos, vamos falar de uma live que eu fiz neste sábado com o Alexandre e outros assuntos da atualidade. Livre para este vídeo, 129, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise, o senhor Sandor Ferenzi. A minha tese de doutoramento em psicanálise tem 639 páginas, é a minha mais longa. Porque eu sou psicalista e é disso que eu vou falar hoje. Agora, em inglês vou traduzir, a elasticidade da técnica psicanalítica, 1928, em contribuições finais para os problemas e os métodos da psicanálise, naquele tempo ainda se escrevia psicoanálise, editado por Ballet, grande autor, London, Hogarth, Londres, 1955, páginas 87-101. O senhor José Carlos, aqui agora me mandou uma mensagem e eu vou falar também sobre o que o senhor José Carlos me pediu. Não tem para ser assim nenhuma poltcha, gente. O tema da live de sábado, que eu vou falar hoje também, era futuro de Portugal. Nem salazarismo, nem abrilismo. Porque nós vivemos um complexo tédico, por completo, em Portugal. E não conseguimos matar o pai. Nem o pai Salazar, nem o pai Mário Soares, nem o pai Álvaro Cunhal. Quando o Balsemão está a entrevistar o professor Marcelo e lhe pergunta, então matou o pai? E o professor Marcelo com muita piada diz, não, 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 o pai está aqui, o pai está vivo. O pai ideológico de Marcelo foi o Balsemão. Não foi o próprio pai biológico. Nós temos pais biológicos. E temos pais ideológicos. E temos pais culturais. A falência do patriarcado é essa. Ou seja, quando os senhores ficam muito horrorizados da forma como o Alexandre fala comigo, e eu tenho uma grande condescendência, houve subscritoras, uma senhora que fala comigo pessoalmente, pessoalmente, por WhatsApp, ficou, ah, a pessoa fica aí tão incomodada, como ele fala consigo. E houve um rapaz muito, muito simpático, que é o Cel, também falou comigo por e-mail, foi muito incomodado. O pessoal fica muito incomodado porque não sabem o que é a minha profissão e não sabem o que é lidar com pessoas difíceis, que é, o BN se chama ao psicanalista, o otoculismo. Toda de pressa. Nós somos o otoculismo das pessoas. Eu estou muito habituado, até nas minhas amizades, até na minha vida social, e eu estou habituado a ser tratado abaixo de cão. Porque as pessoas, a minha vida afetiva, já não. Eu aí já não me rodeio de pessoas desse género. Mas, nos dias de hoje, as pessoas não têm filtro. As pessoas não têm filtro. As pessoas acham que, por terem liberdade, podem dizer e fazer tudo o que querem. Depois é que apanham um tipo como eu, de vez em quando, a coisa ocorre mal. Mas tem que ser um tipo como eu. Eu tenho um misto de psicanalista, como diz o professor José Carlos, que eu, por feitio profissional, continuo a dar... Não gosto da expressão trela, porque o Alexandre é um ser humano, não é um cão. As pessoas dizem, ah, dá trela. Eu não dou trela. São seres humanos, são jovens. Dou protagonismo ao Alexandre e ao Afonso e outros, porque eu não desisto da juventude. Eles são o futuro. A acusação, a principal acusação de que Sócrates foi alvo, o pai da filosofia, foi de corrupção da juventude. Criação de novos deuses e corrupção da juventude. Ou seja, os filósofos são sempre, enfim, corruptores da juventude, porque nós, como diz a doutora Fátima, e muito bem, eu sei que a juventude me ouve. Até porque eu tenho características pessoais que os jovens se identificam muito fortemente. O tal macho alfa, o tal guerreiro barra intelectual. Sim, os jovens identificam-se muito com isso. Mas, não deixe de pagar a fatura. A fatura é uma certa irreverência e um certo respeito. Sim. Os jovens, principalmente os jovens. Perdão. O lendário, Aramis, ainda está cá. O Aramis fez um vídeo com muita piada da minha tosse manhosa. É, os cigarros manhosos, tenho certeza que estes cigarros que comprei lá no outro lado estão martelados, de certeza absoluta. Mas, enfim. Obrigado, Aramis. Obrigado. Um abraço para si e para os úteros. Eu, com os úteros, sou duro porque eles são homens feitos. Acho que parece que há um que é um rapazito novo, mas os outros parece-me que são homens feitos. Eu, com esses, já sou duro. Muito duro. Como é sabido. Com os miúdos. E, para mim, miúdos nos dias de hoje até aos 25 anos. É, quase. Eu, com esses, sou muito mais condescendente. E só me chatei mesmo, se a corda estiver a esticar muito, como viram com o Alexandre. Eu continuo a gostar do Alexandre, continuo a gostar do Afonso, o Francisco é muito mais polido, e o Antunes, os miúdos, os jovens que estiveram comigo. O Gonçalo Sousa é um homem feito, apesar de ser quase a idade deles. O Gonçalo sempre foi um senhor, daí também sei tão popular. O Gonçalo é muito mais adulto que este pessoal todo. E o Gonçalo não vive na internet. Este pessoal vive na internet. Este pessoal, eu comecei a afinar a sério com o Alexandre, quando ele começou a arrasar os americanos. Que eu, como sabem, sou muito defensivo, porque os americanos têm muitos defeitos. Fizeram muita asneira. Mas, comparado com os outros... Comparado com os outros impérios, a única superpotência que existe nos dias de hoje é os Estados Unidos. Antes havia duas superpotências. Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética caiu. Morbelim implode. Morbelim é derrubado. Em 89 e em 91 a União Soviética implode. Explode por dentro. Acabou a superpotência da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Passou a existir uma única superpotência. A minha designação não é minha. É do Kicismo. O Kicismo é que tem este raciocínio. E como é, talvez, o maior decante de Ciência Política vivo, é capaz de estar certo. Não é o Alexandre. Porque isso aí já percebe mais Ciência Política numa unha suja do que nós todos no corpo todo. E, academicamente e politicamente. Teoria e Prática, como eu pedi o Alexandre para fazer. Não é só teoria. Tem que se aplicar na prática. Mas, enfim. A juventude sabe tudo, como vocês sabem. E, como eu estava a dizer, a única superpotência que existe é os Estados Unidos. Já não há hiperpotência e superpotência. O Alexandre usou essa tecnologia. Isso não é correto. O ponto de vista é Ciência Política. Só há uma superpotência, que é os Estados Unidos. E, depois, há potências regionais, que são a China, a Rússia e por aí diante. O Irão, por aí diante. A Abaçolita. Mesmo o Brasil é uma potência regional. Mas, nós vivemos um tempo de cruzamento, de falência do patriarcado por completo. Em que as pessoas estão obcecadas a agarrar-se às figuras dos pais edípicos, projetados na política. O Salazar é um bom exemplo. Mais Soares é outro. Álvaro Cunhal é outro. E Balsemão, a falar com o professor Marcelo, teve razão. Ou seja, o professor Marcelo matou o pai. O professor Marcelo foi o principal, se quiserem, afã terrível do PSD. Arrasou o cavalo que se levou por completo. Arrasou o próprio Balsemão. Era a principal fonte do Paulo Portas, quando o Paulo Portas era diretor do Independente. Por isso, e quem não sabe, Nob Guedes, histórico do CDS. Eu sei disto pelas minhas linhas do CDS. Quando tinha a sua casa na Arrábida, aquela viagem toda de Lisboa para Arrábida, ele ia sempre na conversa com o Mário Soares. Ou seja, eu lembro de uma vez, eu conheço meio o pessoal da Embaixada de Espanha, e uma vez estava a falar lá com um funcionário, e houve um embaixador que era muito duro, e não deixava ninguém entrar lá no átrio da Embaixada de Espanha, na residência, que é ali na Passa de Espanha, na Palácia do Palavá, que eu fui muitas, muitas, muitas vezes, e sou amigo daquele pessoal ainda hoje. Os funcionários e os embaixadores. E aprende-se mais a falar com os funcionários. Os embaixadores são muito defensivos. Os funcionários ouvem tudo, sabem tudo, e uma vez estava a falar do Neroino Nascimento, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, um dos funcionários, ah, é isso? Pois, isso, sabem tudo. Os funcionários e as embaixadas são pessoas muito bem informadas. Às vezes mais que os embaixadores, porque eles passam pelos embaixadores todos. É como os funcionários de uma casa civil, da residência oficial. Os funcionários da Casa Branca, às vezes, sabem mais que o presidente. Estão lá, anos e anos e anos. Os mordomos, por exemplo, sabem mais que os presidentes. Ouvem tudo, sabem tudo. Porque é que o pessoal fala, não é? Então, quando bebe, pior ainda. E, realmente, eu tenho algumas reservas em dizer às pessoas a verdade absoluta. Eu sou bastante defensivo também, porque as pessoas vivem em paranoias coletivas. O comunismo é uma paranoia coletiva. A direita-secretária é uma paranoia coletiva. Por exemplo. A extrema-direta. A direita-secretária não. A direita-secretária já é realista. A extrema-direta é uma paranoia coletiva. Acha que o bote expiatório, como diz o Barata, que é um grande jurista, fazer do orgulho do bote expiatório, fazer do sentenciado em tribunal o bote expiatório, nós limpamos os nossos pecados. Todos nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos que matar o pai, edipicamente, o pai biológico e o pai político, para sermos pessoas adultas, politicamente e emocionalmente. Como diz o Unicote, ser adulto é ser pai e mãe de si próprio. O pessoal de direita ainda está refém do Salazar. O pessoal de esquerda ainda está refém do Maio Soares, a esquerda mais moderada. E do Álvaro Cunhal, a esquerda mais radical. O bloco de esquerda, Francisco Ossambo, o Vitreiro César Santos e companhia, esse tem pouca força. Por isso é que também tem pouca expressão. Perdão. Mas a juventude, como é o exemplo do Alexandre, quer à força identificar-se aos pais fortes. Porque, por exemplo, na tragédia de Sófocos, o Freud foi brilhante, o Freud percebeu que a tragédia de Sófocos é o complexo de edipo-universal. O que aconteceu em Sófocos? Porque Sófocos, tal como é Escalir e Eurípides, foi um dos três grandes tragediógrafos da humanidade. Ou seja, explicou que o ser humano é trágico. Nietzsche, a origem da tragédia vem daí. Eu que não percebo Nietzsche, segundo o Teralec. Como é que um psicanalista não pode perceber Nietzsche? Nietzsche e Schopenhauer. Jesus é a importância desses dois para a psicanálise. Então o Nietzsche, oi Jesus, o que o discurso psicanalítico não é Nietzscheano. Aliás, basta ver a relação do Paulo Rê, do Nietzsche, do Sigmund Freud e do Vitor Tosch com a Luandre Schaulme, para os senhores verem o quão inebriado esteve a psicanálise desde o dia número 1 com o próprio Nietzsche. A Luandre Schaulme foi das primeiras psicanalistas da história. Relacionou-se com Nietzsche, com o Paul Rê, com o Rilke, com o Vitor Tosch e com o Sigmund Freud. Só o Freud é que escapou das garras dela. É capaz de ter havido romance. O Freud negava que tinha havido qualquer romance, mas ia pescá-la de coche e oferecia-lhe flores. O Freud era um bom vivã. Só que o Freud era um deus-vivo para aquela gente, inclusive para o André Schaulme. O Vitor Tosch suicidou-se. Muita gente pensa que foi por causa dela. O Nietzsche enlouqueceu. Muita gente pensa que foi por causa dela. O Paul Rê também teve um fim complicado. Muita gente pensa que foi por causa dela. Mesmo o Rilke adoeceu muito e muita gente pensa que foi por causa dela. Ou seja, dizem as más línguas que três morreram em circunstâncias muito estranhas, inclusive suicídio, à conta da Lua André Schaulme, que era uma mulher absolutamente deslumbrante. Vejam as fotografias. Quando era nova, mesmo já uma senhora de idade, era uma beleza. Poxa! Aquelas mulheres fatais. O Freud, devido a ser o macho-alpha e devido a ser o professor, tinha uma ascendência sobre aquela gente toda tremenda, inclusive sobre a Lua André Schaulme, que quando ela ia aos seminários do Adler, o Freud dizia ah, você vai para aí para uns seminários muito específicos. Enfim, era uma figura o Freud. O Freud dominava bem o feminino. Tal como o Lacan. Os psicólicos costumam dominar bem o feminino porque nós percebemos o ser humano. E estamos habituados a ser atoculismos, como o Bia nos ensinou que é a nossa função. nós estamos habituados a ser desrespeitados, insultados, injuriados, agredidos verbalmente. Psicologicamente, não que a gente não permita. Mas verbalmente, sim. Não nos chateamos muito com isso. Vamos o pessoal não linha e tal e por isso é que eu não fico ofendido com o Alexandre porque é miúdo. é Édipo. Sófocos, mais uma vez, como eu estava há pouco a dizer, quando a tragédia de Édipo é narrada no século V a.C. o que é que Sófocos percebeu? E o que é que Freud percebeu? Aquilo é o ser humano no inconsciente. Quando Édipo vai para Tebas, cruza-se com uma pessoa de idade, meio sujo, meio mal cheiroso, velho, acabado, há uma altercação e mata o homem, o Laio, que era o pai dele e ele não sabia. E mais tarde ele diz pois aquele velho, mal cheiroso, esquisito, já era o leão, o leão velho que já estava a morrer. O Édipo é o leão novo. O Édipo é o leão novo que quer, deixa-me pôr aqui melhor o telemóvel, fica sempre torcido, não percebo nada disto. Desculpem lá se fica melhor. O leão novo, Édipo, substitui-o o leão velho, Laio. Édipo não sabia, obviamente, que era o pai. Chega até mas casa mais tarde, obviamente, com a mãe, que era a jocasta. Quando sabe a verdade, cega-se. A verdade é demasiado dura para ele. Tiresis diz-lhe a verdade. perdão, o oráculo. O Tiresis avisou que não devia saber a verdade. Édipo segue-se e auto-isola-se, auto-extraciza-se, porque tinha morto o pai e tinha dormido com a mãe. Isto é horrendo. É o horror em sexto que se fala num totalmente tabu. Porque Freud diz que os filhos têm necessidade de matar o pai, num totalmente tabu, homem primitivo, homem primevo, porque o pai tinha todas as mulheres. E os filhos estavam invejosos disso. E então, para o pai não ter todas as mulheres, na tribo, e hoje é assim, os chefes das tribos e os chultões e os cadáfes deste mundo são os chefes da tribo que têm todas as mulheres e os filhos querem um bocado do bolo. Então, o que é que fazem? Matam o pai. Isto é inconsciente, é sempre ao tiro e à bomba como aos comunes. E nós já estamos num estado avançado civilizacional, como é evidente, não matamos pais coisa nenhuma, não somos malucos, mas na época primitiva era assim. na época primitiva, aliás, e vê-se se isso não rende animal. O macho alfa, gorila, leão, seja o que for, principalmente os mamíferos, sai de cena quando o jovem macho alfa o ganha numa luta e às vezes o mata. E fica a ser ele o ter o poder absoluto para ter todas as fêmeas. Para a procriação. isso é o patriarcado. O patriarcado é o macho alfa, é o macho dominante a dominar as fêmeas para a sua procriação e também a sociedade que o rodeia. E o telefone está aqui todo de escaseta. Isto não percebo. Isto deve ser aqui o fio para que o suporte. E o que é que acontece com esta conversa toda? Século XXI. Os jovens não têm a sua frida hípica sarada. sarada têm normalmente pais fracos ideológicos e biológicos e então percepcionados como velhos e às vezes são velhos, mal cheirosos, desleixados por aí dentro tal como Édipo viu o seu próprio pai sem saber que ele era. Quando a juventude e a sociedade encara os pais fundadores como fracos, velhos, desleixados, mal cheirosos quiserem, têm uma ferocidade imensa contra as figuras substitutivas desses pais. Ou seja, o ataque do Alexandre em relação a mim não foi em relação a mim. São projeções idípicas. O ataque dos comunas em relação ao Salazar não é não é o Salazar é a projeção idípica. O ataque da direita secretária e da extrema direita em relação aos hebrelistas não é mais o asalvo quinhal é a projeção idípica. São os próprios pais deles que falharam e muito e muito e por então os senhores não veem como é que eu falo do meu pai e do meu avô sempre porque eu não projeto eu vou à fonte eu vou à fonte o que muitas dores de cabeça muitas dores de cabeça dá à coitada da minha mãe que está sempre com esta conversa lá é política só falas de política eu sou a 100% político eu gosto muito de mulheres muito mas vou-vos contar uma história que se calhar a minha mãe não vai gostar nada eu estava com uma mulher muito bonita aos últimos eu tinha esta fraca figura mas as mulheres gostam de mim ainda hoje porque eu sei o que elas querem e o que é que as mulheres querem proteção segurança estabilidade a mulher quer um homem forte que a proteja sempre financeiramente psicologicamente e fisicamente eu vejo vídeos no tiktok assaltando-se a virem eles a fugirem primeiro que elas nunca mais nunca mais têm a mulher o homem tem que ser corajoso tem que ser leão por isso é que eu gosto do Alexandre e gosto do Afonso porque eles tentam ser leões tentam eu não fiquei ofendido com o Alexandre já tem e tal reage e tal fantavó militar cá de sítio mas não tenho mesmo nada de pessoal contra os rapazes porque é a projeção edípica é a ferida narcísica é a ferida edípica que está ali clarinha clarinha como a água é a culpa deles é a responsabilidade deles eu sou Roxine nesse aspecto eu faço muita diferença entre culpa e responsabilidade não é bem a mesma coisa Roxine é brilhante nesse aspecto Roxine não é brilhante em tudo Roxine é brilhante em tudo mas diz-me mas gosta mais de Roxine ou do professor Figueiredo Dias é escolher entre um Ferrari e um Lamborghini é escolher entre o pai e a mãe é muito difícil são ambos brilhantíssimos na sua dimensão são funcionalistas os dois que eu concordo com o funcionalismo eu também sou um funcionalista o Terlec acha que isso é o multilitarismo o Terlec leia o Roxine pode ser ou o professor Figueiredo Dias para perceber o que é o funcionalismo ou leia o Luhmann como você não gosta muito direito e só gosta dos filósofos e sociólogos leia o Luhmann para perceber o que é o funcionalismo o Luhmann e o Albert Mas os dois funcionalismo sistémico e teleológico mas respectivamente sistémico Luhmann e Jacobs teleológico Roxine e Abramaz e também Figueiredo Dias diferente é uma sensação diferente mas como eu estava a dizer isto é o mundo de hoje temos que matar o pai Salazar temos que matar o pai Maia Soares e Álvaro Cunhal senão andamos sempre nestes nestes que ocorram de não avançarmos estamos reféns reféns da nossa memória edípica da nossa fantasia e dos nossos fantasmas da nossa infância como crianças e da nossa infância como povo o Freud era brilhante nesse aspecto brilhante a infância do homem é a infância da humanidade Sófocles mostrou como é que foi a infância da humanidade essa é a infância do homem a ferida narcísica por isso é que as feministas atacam a figura do pai o feminino LGBT ataca a figura do pai o Black Lives Matter ataca a figura do pai o movimento muito mais que o homem interossexual branco é a figura do pai que está a ser atacada Deus pai por isso é que as religiões tentam e bem defender a figura do pai através de uma projeção não edípica mas obviamente metafísica que é obviamente a divindade por isso é que eu sou tão duro que o Terlec quando diz que eu não percebo Nietzsche eu acho que o Nietzsche enlouqueceu devido a duas razões desgosto amoroso profundo quando o André Schalmeck lhe perdeu três vezes casamento e três vezes ela negou já faz lembrar alguém com a negação de três vezes não é enfim e o fato do pai dele ser pastor obviamente portanto uma mãe profundamente religioso e ele negar a religião toda a vida Terlec obviamente que o homem do que ele escreveu obviamente que aquilo era era mais que um ateísmo aquilo era um ataque por completo à religião eu quando tinha debates com os jesuítas eles estavam sempre a dizer o Nietzsche irrita-me o Nietzsche irrita-me sim obviamente que se 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 faz uma interpretação não hermenêutica e não exegetica que às vezes o Nietzsche quase que promove uma interpretação exegetica porque exegese a interpretação dos textos religiosos e hermenêutica a interpretação dos textos filosóficos e o Nietzsche era filólogo foi nomeado professor na Universidade de Basileia com 24 anos pessoa catrática e na hoje dos mais jovens sempre não era doutorado ainda por isso o Nietzsche na minha perspetiva enlouqueceu devido à ferida edípica com o próprio pai rejeitou o pai por completo por ele ser pastor e representar a divindade e rejeitou a divindade por completo do ponto de vista consciente do ponto de vista inconsciente não a rejeitou era um crente partiu no final da vida a conta disso o inconsciente dele puxava o pato de divindade como é claríssimo na minha interpretação psicanalítica sobre o Nietzsche é a minha interpretação o Kaufman com certeza discordará mas o Kaufman não era psicanalista com o devido respeito eu sou como o Steven Zweig sou como o professor Pedro Luz sou como o Stigman Freud nós fazemos patografias nós fazemos análises sobre os autores o Freud fez sobre o Leonardo da Vinci Freud fez uma análise psicanalítica espetacular não foi sobre o Leonardo mas foi talvez das maiores interpretações acerca da personagem do Leonardo que alguma vez se viu foi feita por Stigman Freud Leonardo da Vinci um dos maiores géneros de uma idade Freud faz uma análise é psicanalítica sobre Leonardo Steven Zweig faz uma análise sobre Dostoyevsky Stendhal e Dickens e Freud diz-lhe é os outros estão bem mas esse russo complicado Dostoyevsky era difícil de analisar o professor Pedro Luzes fez sobre essa de Queiroz extensamente uma análise psicanalítica eu faço uma análise psicanalítica sobre o Nietzsche e talvez vou escrever sobre isso um dia mas eu não tenho dúvidas que o Nietzsche enlouqueceu devido a conscientemente ser um ateu absoluto e inconscientemente ser um crente fanático quase tal como o meu pai era e por isso é que eu sempre disse e vou manter que o Nietzsche não era ateu porque o inconsciente é que manda Teralec não é a filosofia analítica que manda é o inconsciente o inconsciente como a psicanálise explicou Freud brilhantemente compara-se a Darwin e a Copérnico a dizer que a ferida que ele estabelece na humanidade e no ser humano parte o cogito como diz o Ricard recitar o Nietzsche o cogito quebrado uma expressão de Nietzsche é que Ricard gosta muito é o que faz a psicanálise a psicanálise parte o eu parte o ego parte o self se quiserem e diz vocês não são donos da vossa própria casa e esta dinâmica de relação edípica com o pai verdadeiro que é o biológico e o pai simbólico que é a divindade ou um pai político Salazar para a maior parte dos portugueses de direita mais Suárez Álva Quinhal para a maior parte dos portugueses de esquerda dizem-me hotel ramalhianos não moderados tanto moderados peço desculpa ramalhianos moderado hotel criminoso não esses eles saem esses saem do do registro edípico porque o registro edípico é um registro profundamente emocional não é racional então a adesão que as pessoas têm ao pai edípico é sempre é como a Nietzsche é muito paradoxal entendem o hotel representou um pai para o pessoal dos FP25 eu vi tenho que ir para concluir vi algumas entrevistas dessas bestas do pessoal dos FP25 e estavam sempre a falar do hotel o militar o militar como se fosse o maior e era era o maior para aquela gente era o pai edípico até porque o hotel era o outro profundamente pai permitivo tinha duas mulheres viveu com duas mulheres toda a vida uma delas era o prisional dele ou seja e elas comeram as duas desculpem a expressão mas uma pessoa fica maluca quer dizer ele como diz a ramalhianos e muito bem era muito infantil ou seja era um édipo que nunca cresceu o Alexandre é um édipo que não cresceu o Afonso é um édipo que não cresceu a maior parte da sociedade portuguesa são édipos que não cresceram estão agarrados às figuras dos pais Salazar Alva Cunhal e Maio Soares dir-me eu será possível crescermos? não sei não sei o André Ventura é um novo pai simbólico ainda não ainda é muito novo mas vamos ver daqui a 20 anos ainda não não tem esse peso ainda mas pode ser pode se tornar Cavaco Silva já estava a representar uma substituição do pai simbólico Salazar já estava Cavaco Silva devido à sua personalidade muito bom pai de família as pessoas projetaram o édipo positivo não o édipo negativo comigo há muita projeção do édipo negativo porque eu sou muito agressivo e muito hedonista muito Wolfgang Amadeus Mozart eu sou mais propenso às projeções dos édipos negativos por isso é que o Alexandre é mais hostil comigo e o Afonso porque eu puxo o lado negativo perdão de nem a minha personalidade pessoal e devido a ser psicanalista que é o meu trabalho puxar o lado negativo temos que ir caros amigos ficamos por aqui um grande abraço para o Alexandre um grande abraço para o Afonso Sousa Carlos as buscas à casa do Ruivio com o Ministério Público a ser quase inquisitorial sim a democracia é assim infelizmente os juízes e os procuradores têm um poder absoluto nos dias dois o código processo penal assim o determina concordo concordo eu não concordo é que as televisões irem de entrar isso é que não concordo mas enfim Robespierre e os seus acólicos se calhar devem ser perdoados porque esta humilhação das pessoas em praça pública é a Revolução Francesa não sou pior é a esquerda é o Terlec é o Terlec e o Robespierre irmanados é os bonzinhos e os e os Jacobinos enfim ficamos por aqui partilhem os vídeos subscrevam o canal o meu o Sr. Cornel Montenegro Dr. Alexandre Guerreiro e Miguel Macedo o novo canal dele que é o Mike muito obrigado um abraço e oTonel V Obrigado.